Olá gente do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Mocertão, direto do mercado do produtor, para o clube do canal Mocertão, a movimentação está intensa, carregando caminhão de banana, carregando, começando o dia, 6 e pouco, a manhã não é 27 horas ainda, a movimentação já está grande, já estão quase tudo carregando, é o mercado do produtor, brasileiro da Bahia, mais um dia começa, não é? Não, mas tem um outro. Que vão lá. Vamos lá, é o microfone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mandar as fotos seu, uma na foto. Mercado do Produtor, um dos maiores centros de distribuição do Vale do São Francisco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.